E gente, hoje comentários então sobre o livro A Floresta, tá? Do Daniel Gruber Esse livro foi publicado pelo editor O Grifo Tá certo que o meu ele descolou Ele descolou, gente, da capa, não sei porquê Enfim, mas o livro ele tá muito bem feito, tá? Ele tem uma luva aqui, ó A capa, tá muito bonitão Esse livro, gente, é de um autor nacional, então, tá? Ele é uma leitura... Ele é uma história folk Ele foi uma grande surpresa pra mim na hora que eu li Porque eu tava tão ansioso por uma história como essa E eu peguei o livro no momento certo e na hora certa Então pra mim foi muito gratificante ler essa história, sabe? Ele é uma história simples, não tem nada muito... É... muito... Muito original Mas ele é uma história muito bem escrita Ela é uma história com personagens muito bons E você realmente consegue emergir, sabe? Na história Não consegue largar o livro até o final dele Ele é muito bom, eu li ele num ônibus, né? Então a história, gente, ela vai falar sobre os colonizadores do sul do Brasil Se não me engano, acho que no século XIX Nós temos a protagonista que logo no início do livro Ela tá sendo obrigada a casar com um cara que ela não ama, né? Um casamento arranjado, né? Que tinha naquela época E ela tá sendo obrigada, forçada a casar com esse homem Até que ela vai conhecer uma amiga, né? Uma vizinha ali Que vai começar a levar ela pra um caminho meio sombrio, meio tortuoso É... coisas a respeito da floresta que envolvem ali o vilarejo É a Mathilde, né? Essa menina que ela conhece E elas vão desenvolvendo uma amizade meio estranha, meio perturbadora E aí coisas vão acontecendo que a protagonista não sabe se é sonho Se realmente aconteceu, né? Coisas a respeito de rituais na floresta Umas coisas meio sombrias Algumas lendas do folclore ali vão sendo abordadas também, né? A respeito de entidades que moram nessa floresta De uma entidade específica Então assim, gente, o que eu posso falar sobre esse livro É que a premissa dele é bem simples Tá? Mas ele é o livro que eu queria muito ter lido O autor, ele escreve muito bem a história Ele desenvolve muito bem os personagens Se eu encontrasse esse autor Eu ia querer dar pra ele na mesma hora Porque ele conseguiu escrever um livro que eu queria muito ler E que eu nunca encontrei É um livro que tem particularmente tudo o que eu gosto, né? Numa história Ele tem bruxas, ele tem floresta Ele tem aquela coisa sinistra Que ronda, né? Os galhos, os arbustos E todo aquele clima sinistro Que envolve o rural E aí à medida que a personagem principal, né? A protagonista, ela vai se envolvendo nisso tudo Ela vai entendendo algumas coisas que estão acontecendo ali Que envolvem, como eu falei, o folclore, né? Dessa tal entidade misteriosa Que envolve o passado dela própria E o passado da amiga dela que ela conheceu ali O passado da Matilde Que vai tudo virando uma coxa de retalhos No final você tem uma grande surpresa Ele é um livro que bebe muito das pontes Do terror de agora, né? De bruxas Do filme A Bruxa, por exemplo De histórias mais Que você tem que pensar um pouquinho, né? Não só aquele puro entretenimento em si Mas uma história que te faz Entrar mesmo na cabeça da personagem A personagem, ela tem um relacionamento Muito interessante Com o irmão dela Tá? É um relacionamento muito assim Profundo Muito bem construído Não é uma coisa rasa E aí quando esse irmão dela Entra em um certo perigo Ela... A gente realmente sente, sabe? Aquele pesar da personagem A respeito do irmão E a gente fica torcendo muito por ela no final O livro ele não me decepcionou Como me decepcionou Por exemplo Esse aqui do... Da Alex Henderson, né? Que é o Ano das Bruxas Que é um livro que eu li E assim que eu terminei ele Eu já comecei a ler A Floresta Porque esse livro aqui Ele tem um final que ele me broxou um pouco Porque... É um final que eu não esperava Que aquela protagonista Fosse tomar aquela atitude No final da história Coisa que não acontece na floresta A personagem ela toma exatamente Ela toma exatamente a... A atitude que eu esperava que ela tomasse, sabe? Então assim Foi uma... Uma gozada bem feita Digamos assim, sabe? Não foi aquele coito interrompido Aquela coisa meio broxante, sabe? Foi uma... Uma coisa que eu esperava muito da protagonista E foi muito bem executado na história Não foi uma coisa forçada O final do livro ele encaixou muito bem Com o que eu esperava da protagonista A revelação final foi muito bem feita também, né? Apesar da gente ter... De não ser nada muito assim Muito chocante Mas é uma coisa tão bem feita Que não importa A reviravolta ela não é o mais importante Eu acho que o mais importante aqui É o modo como as coisas são construídas É o modo como a protagonista Toma as atitudes nas horas certas É o modo como ela vai descobrindo O que está acontecendo E é tudo sem pressa Apesar do... Apesar do livro ser curto A gente percebe que... Que ele não tem pressa Para continuar Para contar a história, sabe? Para desenvolver aquela relação Para desenvolver a relação Da protagonista com o irmão A relação dela com a melhor... Com essa amiga, né? Que é... Meio que uma bruxa, assim Ela é meio estranha Uma personagem meio estranha na história O relacionamento que ela tem com o marido E com os homens da história Isso é muito importante Os homens da história Tem uma... Uma relação meio conturbada Com as mulheres da história Então eu creio que esse livro Ele acaba sendo um livro Muito importante Não importante Ele é um livro muito, assim Legal de ser lido A respeito do feminino Do sagrado feminino Das mulheres, né? Mas no geral, gente É... O livro é incrível, assim Sabe? Ele é... Ele é simples Não tem nada de muito... Não tem nada de muito complicado, assim Sabe? Ele é uma história Muito gostosa de acompanhar Você não fica tentando adivinhar O que vai acontecer no final Você simplesmente se deixa levar pela história Até o fim E o fim é uma coisa que acontece Você não tem controle sobre aquilo Você só acompanha E... Eu gostei muito do final da história Até deixa brecha pra uma continuação Mas eu acho que não vai ter a continuação Mas é muito, muito legal A forma que o autor desenvolveu a história A respeito de pesquisa também Daquela época A respeito do clima atmosférico Daquele vilarejo Daquela pressão religiosa Que eles tinham na época A respeito do folclore Que dessa entidade em si Que rondava a floresta E que fazia, digamos que Sexo com as mulheres E era uma entidade maligna E tinha toda aquela coisa Que a gente já ouviu várias vezes A respeito da inquisição E... No caso das bruxas lá Dormirem com o diabo Aquela coisa toda Então é muito bem feito A atmosfera do livro E a gente realmente fica assim Muito... Muito do lado da protagonista A protagonista Ela não é chata Ela é uma personagem muito Forte Muito cheia de dúvidas Muito cheia de defeitos E a gente realmente Se sente muito Apegado a ela Pelo menos foi o que aconteceu comigo Então é assim, gente Eu gostei muito Desse livro Eu espero que a... Essa editora, né Que eu até então Não tinha lido nada dela Continue trazendo autores assim Corajosos Autores que... Que estejam dispostos A contar boas histórias Boas histórias De horror De suspense Histórias corajosas Histórias que não fiquem Em cima do muro Que não... Histórias que não tenho medo De dizer a verdade, né Histórias realmente fortes Então eu gostei muito Da floresta Foi realmente Uma das melhores leituras Que eu fiz aí no ano passado Me surpreendeu bastante Então fica aí a dica, tá, gente Pra vocês De uma boa história De horror Uma boa história De drama Principalmente O livro tem uma carga Dramática muito forte Muito pesada Em cima dessa protagonista O que eu acho Que torna, né A... Que torna a leitura Muito mais É... Apimentada Mais salgada Mesmo, sabe Não é aquela leitura Da história Pela história Ela é uma leitura Cheia de sentimentos Cheia de... De... Ela tem um lado Muito emotivo Sabe Que no final do livro Eu fiquei muito assim Emocionado mesmo Com... Com o rumo Que a história tomou Então é isso, gente Chega de elogiar Foi muito boa a história Muito bom o livro Parabéns aí Pelos envolvidos Eu espero ler mais coisas Desse tipo aí No ano de 2022 É isso, tá, gente Beijo pra todo mundo Se você gostou Deixa o seu like Deixa o seu comentário Que é muito importante também E é isso, gente Beijo pra todo mundo E até a próxima